Fala fiotes, eu sou o Kalil e você está no GamerLiuGames, um bom dia pra você, boa tarde agora né, sejam todos muito bem-vindos, obrigado pela presença, pela audiência, pelo carinho, pelo like já no início do vídeo, vocês são incríveis. Galera, é o seguinte, no vídeo de hoje nós voltamos com mais Assassin's Creed Valhalla, estamos chegando ao final da vida útil do game, digamos assim, e a Ubisoft está soltando as últimas cartas para este ano de 2022 dentro do jogo. Como vocês estão vendo aqui, recentemente a Ubisoft publicou o seu novo Roadmap, quais as estratégias para o jogo agora nos dois próximos meses. E nós temos aqui uma atualização que chega amanhã, dia 27 de setembro de 2022, trazendo várias novidades no game, a gente pode ver aqui ó, a atualização ela é a 1.6.1, tá, vai estar chegando amanhã. Junto dela nós vamos ter a Tumba dos Caídos Parte 2, né, nós vamos lá aparentemente a encerrar, né, as missões da Tumba dos Caídos, tô bem curioso e ansioso pra ver o que a Ubisoft colocou aqui, né, inclusive já tem troféus já disponível, na verdade é um troféu só que vai chegar pra gente poder concluir a Tumba dos Caídos Parte 2 e claramente ela vai estar falando sobre os Isos, né, eu quero ver o que a gente vai aprender com ela e é óbvio que assim que atualizar amanhã mesmo a gente já abre live e já começa a destrinchar isso aí juntos, né. Amanhã também vai chegar uma nova feature, né, um novo, uma nova cabana, né, no assentamento em Havensort, que aparentemente é um forjador de runas, nós teremos como tá forjando, melhorando, modificando, não sei como isso vai funcionar na prática, tá, mas tá dizendo aqui que é uma forja de runas, talvez a gente consiga criar, né, montar runas que a gente quer e não tem, é bem provável que venha runas novas também amanhã, vamos destrinchar tudo. Lembrando que no mês que vem, dia 20, do dia 20 de outubro a dia 10 de novembro, nós teremos a volta aí do Festival de Oscoreia, torçamos pra que pelo menos esse último não venha com bug, né, já que todos vieram. Bom, na sequência a gente vai ver agora, porque a Ubisoft, né, acabou de anunciar o patch note dessa atualização, onde a gente vai ver com mais detalhes todas essas informações. Então a gente tem aqui a capinha bonitinho, tal, da atualização 1.6.1 e aqui eles dão um breve resumo. A atualização de título, né, do Valhalla, ela vai estar chegando aí amanhã, dia 27 de setembro. Vai ter correção de bugs, nós teremos a Tumba dos Caídos, parte 2, vamos ter aí a construção, uma nova construção de forja única, novas recompensas de Assassin's Creed XV. Vocês se lembram que a gente trouxe, não faz muito tempo, né, umas tatuagens, uma árvore, umas estátuas, né, douradas em comemoração ao Assassin's Creed XV? Provavelmente é amanhã que vai acontecer isso aí. E já a preparação pro Festival de Oscoreia. Lembrando que tudo que eu encontrar nos arquivos do game e tal, vou estar trazendo pra vocês em antecipado e beleza, né. Eles colocaram o link aqui do Pet Note e eu quero estar vendo com vocês. Galera, eu não abri, tô abrindo agora com vocês pela primeira vez e vamos dar uma olhada aí. Atualização de título do Valhalla 1.6.1. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Tá, provavelmente ele vai estar chegando aí pra gente entre as 9 horas da manhã ao meio-dia, tá? Ele tá falando o horário aqui, mas depois vocês podem fazer a conversão pra ver o horário certo. Mas não confia muito nisso aqui não, que nem sempre eles fazem, eles respeitam isso aqui, cara. Na maioria das vezes chega mais cedo, tá? Então vamos lá. A atualização, olha aí, pra Xbox, deixa eu aumentar isso aqui, mano, que tá muito pequenininho. Aê, eu acho que agora ficou bom, né, pra todo mundo ver. Então vamos lá. A atualização pra Xbox Series vai ser de 12 GB praticamente. Xbox One 10 GB, Playstation 5 1.6 GB, Playstation 4 8.6 GB e PC praticamente 10 GB, beleza? Então vamos lá. Adicionado um novo edifício no assentamento, a Rune Forge. Aqui a gente consegue ver mais ou menos como que vai funcionar, né? Deixa eu abrir essa imagem, ver se dá pra ver ela... Ó, aqui dá pra ver ela um pouquinho melhor. Dá pra ver claramente aqui uma forja e um martelinho em cima, né? Então é sinal que essa pessoa que tá aqui, ela vai ser responsável por fazer as forjas. Realmente é uma maneira de manipular, criar, destruir, não sei. Forja... é... forja é... É... Runas, tá? Runas. Havenstorp mais uma vez expandiu. Construa o edifício Rune Forge e ultrapasse os limites da personalização de equipamentos. A forja runica pode ser construída assim que Havenstorp for atualizada pro nível 4. Então, você que tá começando a jogar o Valhalla agora, saiba que você precisa estar no nível de assentamento 4 pra poder construir a forja de runa, tá? Ah... com a forja você pode transformar... olha aí. Com a forja você pode transformar as vantagens do seu equipamento atual em novas runas em troca de prata. Explore o mundo de Valhalla pra encontrar novos equipamentos e transformar suas vantagens em runas valiosas. Tá. Nós temos cada armadura, a gente tem as vantagens, certo? Significa que aquelas vantagens que eu tenho... Ah, cara, interessante. Se for exatamente como eles estão falando aqui, pessoal, sabe quando você pega armadura, qualquer item, ele tem lá a abinha, assim, vantagem. Por exemplo, 10 de ponto de dano quando tiro na cabeça, por exemplo, de um arco. Eu posso transformar aquela vantagem em uma runa pra poder equipar aquela runa, aquela vantagem, em qualquer outra arma que eu quiser. Isso é legal. Isso é muito legal. Se for realmente isso, isso é muito legal. Vamos lá. Ó, aqui tem uma imagem. Vamos abrir em outro lugar. Ó, aqui a gente tem uma imagem. Deixa eu ver se... Peraí, galera. Peraí, 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 peraí. Deixa eu dar uma olhada aqui, porque eu acho que... Deixa eu ver aqui. Ah, não, é a mesma qualidade. É a mesma qualidade, mesma qualidade. Então esquece. Vamos ver aqui mesmo. Ó, forjador de runas. Aqui a gente tem alguns trajes. Ó, o cara tá passando o cursor sobre esse machado. E aqui tá falando aqui a vantagem, né? Se a gente comprar essa runa, a gente vai poder equipar nesse tipo de machado. Acredito que é isso. Bom, não sei. Vamos ter que esperar amanhã pra gente ver certinho. Mas eu acho que é mais ou menos isso que eu falei. Não sei. Bom, Tumba dos Caídos, parte 2. Olha aí, a gente já tem uma imagem aqui nova da Eivor nadando próximo ao mecanismo. Olha aqui, aqueles mecanismos que arrebentam. Tá vendo aqui? Ok. Vamos ver aqui. A jornada da Tumba dos Caídos chega a uma conclusão épica nessa nova edição. Encontre o seu caminho através de três tumbas misteriosas equipadas com armadilhas antigas e quebra-cabeças complexos. Apenas os aventureiros mais dedicados vão descobrir os segredos enterrados de uma civilização caída. É, mano. É os ISO de novo aí, cara. Observe e explore águas profundas, lava derretida e ensinamento dos ISOs pra resolver quebra-cabeças antigos e adquirir tesouros perdidos. Essa armadura a gente já tem. Nessa armadura a gente já tem. Deixa eu colocar aqui do lado. Ó. Essa armadura a gente já tem. Mas essas armas não. Olha lá, inclusive eu mostrei pra vocês essas armas, né? Ó, recentemente. Essa arma aqui recentemente. Essa aqui pra mim é nova. Provavelmente são duas armas que a gente vai estar conseguindo aqui. Olha aí. Espalhados por toda a Inglaterra, esses túmulos de descoberta estão disponíveis a partir do momento que eu vou desbloquear Ravenstorpe. Pra quem tá começando a jogar, tá? Você começa o game lá na Noruega, se eu não estiver enganado. E quando você chegar na Inglaterra, ali em Ravenstorpe, já vai estar livre pra você poder fazer as tumbas do caído. Beleza. Caras, é isso mesmo. Olha aqui, ó. Recompensas dos 15 anos de Assassin's Creed. Nós mostramos pra vocês isso aqui. Né? E olha só. Tá aqui mesmo, ó. Comemore os 15 anos de Assassin's Creed em Assassin's Creed Valhalla com recompensas exclusivas gratuitas no jogo. Leve o seu assentamento para o próximo nível com o pacote de assentamentos AC-15 e pinte sua pele com um conjunto de tatuagens AC-15 dedicado disponível no Ubisoft Connect. Então, lá no Ubisoft Connect que vai estar disponível, caras. É linda demais essa árvore. Eu já tenho no meu jogo. Fiz um vídeo, mostrei pra vocês, né? Essa outra estátua aqui, ó. Do assassino. Daora. A tatuagem do Envor. Beleza. Depois, agora falando, né, do evento 20 de outubro, nós teremos aí novamente o Oscoreia, né? Espero que realmente seja legal dessa vez, com itens novos. O véu de Oscoreia cobre Ravenstorp mais uma vez. Em outubro, enfrente a caçada selvagem do Festival de Oscoreia defendendo seu assentamento e ameaça de espíritos nocivos e prove a força do clã do Corvo. Neste evento gratuito por tempo limitado, você vai encontrar novas atividades, missões e uma variedade de itens novos. Ó, uma coisa que eu tô achando legal que eles estão fazendo, né, agora, é trazer, né, realmente itens novos e não os itens repetidos dos anos passados. Então, aqui, ó, a gente tem claramente aqui o que parece ser um martelo, né, tenebroso com ossos e essa outra arma aqui também com ossos. Ó, eu esqueço a classe dessa arma aqui. Mas, ó, tá aí, ó. Né, são armas novas. Bom, vamos lá. Ó, aqui eles estão falando de algumas correções, tá? Eu não vou ler tudo, mas eu vou deixar o link na descrição pra que vocês possam ver e tal. Aqui ele tá falando de algumas correções da saga esquecida, né, do Forgore em Saga. Vocês dêem uma olhada rapidinho se há algum problema que vocês vêm tendo. Ira dos Druid... Ah, olha aqui, galera. Isso aqui que eu queria ver, ó. Um monte de gente reclamou disso aqui pra mim, né, que fazia com que você ficava travado quando você tava lutando com o Balor, né. Agora, aparentemente, isso aqui tá resolvido. Vamos lá. Testem, tá? Amanhã, após a atualização, testem e vejam se realmente o problema com o Balor foi resolvido. Eu vi que bastante gente reclamou disso aqui pra mim, cara. O restante das coisas estão aqui, hein. São mais correções mesmo, tá? Dêem uma olhada no Pet Note e vê se atende, né, o que você tava esperando aí. Galera, é isso. Amanhã, assim que a atualização sair, a gente vai tá abrindo uma live pra poder tá curtindo junto essa atualização. E descobrindo o que a Ubisoft trouxe pra gente de novo, beleza? Um beijo no seu coração, tudo de bom, até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.